Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tem treinado bastante, libras, tem praticado, agora o pessoal está mais animado, né? Estou vendo que o pessoal está dando um retorno legal aí, que está aprendendo, o professor está aqui preocupado com a aprendizagem de vocês. Que nesse canal, o importante é você se comunicar com o seu amigo surdo, o seu conhecido surdo, e estar fazendo essa interação surdo e ouvinte para que a cada dia nós podemos diminuir esse distanciamento de direitos surdo e ouvinte deficiente no Brasil. Então, vem comigo nessa pegada que a gente vai estar cada dia mais melhorando o mundo para nós e para o nosso semelhante, ok? Vamos lá, vamos aprender hoje algumas frases, nessa aula aprenderemos algumas frases. Então, a primeira é, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, a segunda é, obrigado, 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 obrigado. A terceira é, a terceira é, espera aí, aguarde, aguarde. A outra, a próxima frase é, desculpa. A outra frase é, de nada, de nada. De nada, de nada, nada, né? Então, pessoal, vamos treinar Libras, né, a cada dia, relemando-os, por favor, por favor. O sinal tem que ser bastante firme, é um sinal firme, por favor, por favor. Alguns vai mais assim, mas o sinal é esse, mas o sinal é esse, por favor. Obrigado. Espera, espera ou aguarde, desculpa e de nada, de nada. Então, tem esses sinais aqui, pessoal, para vocês praticarem mais, está mais, vai aumentando o seu vocabulário. E cada dia mais praticar um livro, porque com certeza faremos um mundo bem melhor. Então, pessoal, treine bastante e até mais, pessoal. Tchau.